Olá, me chamo Milena Oliveira, sou orientada pelo mestre Reiter Bonés e co-orientada pela professora doutora Elisângela Boffo e tenho um trabalho intitulado A Busca de Substâncias Bioativas em Quilmeiera Reticulata. Bom, o gênero Quilmeiera, que é da família Calofilacea, é composto por 45 espécies nativas brasileiras e elas podem ser encontradas em biomas de Cerrado, Caatinga e Campo Ropestre. E a química do gênero Quilmeiera é composta pelas classes das xantonas, das 4 alquilcumarinas e 4 finilcumarinas. Espécies do gênero Quilmeiera vêm sendo usadas popularmente para o tratamento de doenças como esquistossomose, leishmaniose, malária e infecções fúngicas e bacterianas. E este trabalho possui como resultado anterior o isolamento de 4 substâncias inéditas na literatura, bem como as atividades biológicas descritas. Então, como um resumo desses resultados, eu trago aqui o resultado de atividade biológica da 4-isobutilcromenona, em que ela apresentou atividade anti-inflamatória analgésica em vivo, com dosagem de 50 mg por quilo da substância. Aqui também temos a 4-propilcromenona, em que, em avaliação antitumoral contra as células de glioma de rato, ela teve a concentração necessária para matar 50% da população celular, de 37 micromolar. Temos aqui o isolamento da 4-isobutilcumarina, em que apresentou uma atividade citotóxica contra as células de glioma humano de 1,6 micromolar e, com o par de tautômeros, temos a avaliação citotóxica contra a glioma de rato, em que o S50 foi de 9,4 micromolar. Todas as substâncias aqui apresentadas foram obtidas a partir da mesma metodologia, em que houve a coleta das raízes de quilmeira reticulata no Parque Metropolitano do Abaeté, em Salvador, Bahia. Fizemos o extrato axônico dessas raízes, em que este extrato foi fracionado através de cromatografia em coluna e as substâncias passaram por purificação através de cromatografia líquida de alta eficiência em sistema sem preparativo. As substâncias tiveram suas estruturas elucidadas a partir de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono 13, unibidimensional e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de alta resolução. As substâncias foram enviadas para laboratórios parceiros a fim de realizar testes de avaliação biológica diversas. Bom, e como resultado do ciclo 2019 e 2020 do projeto, temos o isolamento da cumarina, já descrita pela literatura, conhecida como mâmia BBA do ciclo F, que foi isolada em 7 miligramas e que teve sua estrutura elucidada a partir de comparação com dados da literatura. Os sinais que caracterizaram essa substância em ressonância magnética nuclear de hidrogênio foram o cingleto em 6 ppm referente ao hidrogênio alfa-carbonílico olefínico em C3, o cingleto em 14,5 ppm que é referente ao hidrogênio hidroxílico vizinho à carbonila, em que é possível fazer interação intramolecular, o tripleto em 2,84 ppm que contribuiu para a elucidação do grupo propílico, bem como o dubleto em 3,16 ppm que é referente aos hidrogênios ligados ao carbono 3,2 linhas, que em conjunto com os dados do hidrogênio de 2,2 linhas contribuíram para a proposta da ciclização do anel e esse hidrogênio ele vai aparecer como um tripleto em 4,86 e os hidrogênios metílicos ligados aos carbonos 5,2 linhas e 6,2 linhas que aparecem na faixa de 1 a 1,4 ppm. Com próximos passos, pretendemos continuar as avaliações de atividade biológica nas substâncias aqui apresentadas, bem como purificar a mâmia BBA do ciclo F para a realização de atividade biológica com ela e também avaliação da estereoquímica da substância e pretendemos também continuar investigando as demais frações do extrato exânico de que o meio era reticulata. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao Instituto de Química, ao GESNAT e ao Labarém, aos laboratórios parceiros e às agências de fomento. Muito obrigada!